Olá, amigos, eu quero me apresentar. Eu sou Wilson Santos, tenho 57 anos e sou professor, desde 1981. E acabei de ser reeleito para o quarto mandato como deputado estadual. As minhas principais bandeiras serão educação, industrialização do Estado e a postura ético-moral. Na industrialização, nós defendemos que o Estado mergulhe de cabeça, porque é o setor que gera emprego, emprego, trabalho, emprego, trabalho, e nós precisamos ofertar aos 160 mil maturicenses que estão desempregados uma oportunidade para trabalhar e sustentar a sua família honestamente. Em relação à educação, nós vamos defender o cumprimento rigoroso da Lei 510, que garante um crescimento importante do salário dos profissionais de educação. E, na área ético-moral, defender o respeito a cada centavo do trabalhador e do empresário maturicense.